Segunda-feira, dia internacional de começar uma dieta nova. Quem já ouviu essa frase, hein? Amanhã eu vou começar a academia. Gente, com certeza, nessa segunda-feira vou começar uma dieta e vou mudar a minha vida. Já ouviram isso? Mas essa segunda-feira nunca aconteceu para muitos. Você acredita que pra mim aconteceu? Em plena uma segunda-feira eu decidi mudar a minha vida? Vem comigo que eu vou te contar todos os meus segredos. O porquê que eu perdi 12 quilos tão rapidamente. Então, seja mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da sua Joaninha. Por respeito a todos vocês, sempre eu gosto de compartilhar com vocês as coisas que estão acontecendo em minha vida. E ultimamente vocês têm me perguntado muito em todas as minhas redes sociais sobre... Joana, conta pra gente qual o segredo dessa dieta, como você está perdendo quilo. A cada vídeo você está mais magra, mais fininha. E hoje eu vou contar pra vocês. Mas antes de contar toda a minha história, eu quero lembrar pra você aí que está me assistindo que eu não sou uma médica, que eu não sou uma nutricionista. Eu vou passar pra vocês a minha experiência. E vou contar um segredinho de uma descoberta que eu tive incrível. E que mudou realmente a minha vida. Antes de começar, deixa eu contar pra você aí uma história. Qual foi o real motivo que me fez tomar essa decisão. Porque eu não estava com autoestima baixa. Eu estava até bem. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, onde muitas pessoas estavam falando... Nossa, você está cheia de celulite. Olha como você está gorda. Até que mesmo na internet, as pessoas falando muito de mim... Eu não estava com autoestima baixa. Eu estava feliz comigo mesma. Pode ter certeza disso. Eu não conseguia me ver aquela pessoa tão gorda que muita gente falava. Mas uma coisa me chamou a atenção. Assim que eu cheguei na Europa, logo no comecinho de abril, eu fui brincar com meu neto em um parquinho. E eu lembro que quando eu comecei a correr com ele... Quem tem uma criança em casa de dois anos de idade, sabe muito bem do que eu estou falando. E eles são muito peraltas, muito agitados mesmo. E eu comecei a correr junto com ele. E eu não conseguia responder o tanto que ele queria que eu brincasse. Eu estava muito ofegante, muito cansada. E essa brincadeira toda aconteceu em um domingo à tarde. Daí eu cheguei em casa, tomei meu banho, coloquei a cabecinha no travesseiro. E pensei, eu preciso tomar uma decisão. Eu não era cansada desse jeito. Por que eu estou me entregando a esse sedentarismo todo? Esse pensamento foi tão forte em mim, que já na segunda-feira eu coloquei o pé direito no chão e disse, eu vou mudar a minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi voltar a tomar clorofila de manhã. Eu comecei a tomar uma colher de sopa diluída em água toda manhã. Se vocês quiserem saber uma resenha completa da clorofila, quais são os benefícios, por que eu tomei, escrevam aqui nos comentários. Eu vou fazer um vídeo fazendo uma resenha completa somente falando dela. Combinadas? Mas o que eu posso falar da minha querida clorofila é o seguinte. Logo nos primeiros dias ela já começou a me dar mais energia, vontade de ir para a academia. Então eu ia para a academia e comecei a caminhar em passos lentos. A minha segunda decisão foi mudar um pouco meus hábitos alimentares. Retirei completamente o açúcar da minha vida e parei de comer pão. Também sobre a minha dieta, caso vocês queiram saber, eu vou falar em vídeos aqui para vocês sobre qual foi a minha experiência, os alimentos que eu tirei, os alimentos que eu agreguei, que fez essa mudança toda. Ainda não é da clorofila e sobre a dieta e nem indo para a academia e observando muito todos os alimentos que eu ingeria e cuidando daquele detalhezinho, alimentar pouco de 3 em 3 horas. Mas ainda não estava suficiente, eu não estava ainda com muito ânimo. Daí você pergunta, mas então, o que fez você perder esses 12 quilos tão rapidamente que nós conseguimos observar isso no vídeo? Porque pessoas que me acompanham exatamente há 3 meses, vêm acompanhando todo esse processo e vêm sentindo isso comigo aqui. E sempre eu via no Instagram, principalmente, várias celebridades postando a foto de um chá. E eu olhava aquilo e falei assim, ah, nem vou levar isso a sério que deve ser publi e elas não estão querendo falar. Então eu não levei muita série não. E sempre eu me deparava com aquele chá lá. Falei, caramba, será que isso funciona? Inclusive o Instagram da Barca é o mais bombado ultimamente na internet no quesito de detox. Já ouviu essa palavrinha também, né? Detox, certo? Daí eu comprei o detox para 28 dias. Que são 28 dias você tomando um chá. De manhã e à noite. Só que à noite a gente alterna. Uma noite sim, você toma, outra noite não. A marca do chá é Bouty. Eu estou compartilhando o chá que eu tomei. Isso não é publicidade, certo meninas? Essa é a minha história. E daí meu expôs chegou para mim assim, eu quero também tomar esse chá. E ele começou junto comigo um novo programa. Onde todos os dias de manhã, em jejum, nós tomávamos. Como eu estava de olho na minha alimentação, na academia, também tomando clorofila. Junto, eu perdi mais quilos, eu perdi 12 quilos. O meu esposo perdeu 10 quilos nesse 28 dias de detox. Na primeira semana, o que eu senti muito era vontade de comer queijo. Então eu comia queijo sem pensar duas vezes. O meu esposo era doce, só que ele segurou bem firme e não comeu doce. Eu comia queijo que me dava um desespero muito grande. Uma coisa muito interessante também, logo na primeira semana, começou a acontecer. Sabe aquela frase, o olho maior do que a barriga? Eu estava com esse problema. Ainda eu tenho um pouquinho desse problema ainda. Eu via comida assim na panela e colocava um pouco a mais. E quando eu estava comendo, eu não dava uma pausa para perguntar se o meu estômago falava Hello, eu estou bem aqui. Não, eu ia colocando comida. Depois que eu terminava de me alimentar, eu sentia muito cheia mesmo e muita dor no estômago. Daí eu ficava, nossa, o que eu fiz? Eu ficava um bom tempo com dor no estômago. Até que eu me atenei. Eu acho que o meu olho está maior do que o estômago. Comecei a colocar menos comida. Comer pausadamente. Dar um tempinho. Daí eu me pergunto, eu estou satisfeita? E aí esperar o meu estômago receber. Não a cabeça. Quando o meu estômago falava, para por aí, aí eu parava. Então esse chá, ele me ensinou a organizar a minha vida perfeitamente assim. E o mesmo aconteceu com o meu esposo. Que nós dois compartilhamos as nossas experiências juntos. E assim começou o nosso processo de detox. Nós fomos perdendo líquido, líquido. E eu tendo mais energia. E aquela pequena caminhada, começou passadas mais fortes na esteira. E aquela passada mais forte, comecei a fazer trote. O que é trote? Você corre um pouquinho, caminha um pouquinho. Corre um pouquinho, caminha um pouquinho. E hoje em dia, eu estou fazendo isso na esteira 50 minutos. Então eu estou sentindo muito mais forte e muito mais animada. Então vamos falar do chá. Esse daqui é para o dia. E esse outro aqui é para a noite. Então vamos falar do dia. Como é o tratamento com esse chá. De manhã bem cedinho, pego um sachê. Coloco na água quente. Cobro e deixo em infusão por 3 minutos. Tiro o sachê da água. Espero esfriar. E vou tomando devagar até terminar essa xícara. E só depois que eu tomei toda essa xícara de chá. Que eu vou tomar o meu café da manhã. Os ingredientes do chá da manhã. Eu vou escrever lá no blog. Eu vou deixar o link aqui abaixo. E daí vocês dão uma passadinha lá. Vê todos os ingredientes. Eu vou traduzir em português para ficar melhor. Como eu falei, a marca do chá é Bull Tea. E o da noite é o seguinte. É o mesmo processo do chá de manhã. Eu vou deixar em infusão esse meu último chazinho. Durante 3 minutos. Depois eu vou tomar. Esse chazinho aqui a gente toma à noite. Exatamente no horário que a gente vai dormir. Por quê? Porque ele vai funcionar depois de 8 horas. Mas o que ele me ajudou durante a noite? A dormir melhor. Você acredita? Essa foi a primeira coisa que eu percebi. Eu deito no travesseiro e não fico fritando. Hoje não. Eu tomo o meu chá. Ele me relaxa. Eu durmo tranquilamente. O mesmo aconteceu comigo com o meu esposo. De manhã cedo, exatamente 8 horas da manhã, me dá aquela vontade de ir no banheiro. Mas não é nada de diarreia não. Vou no banheiro normalmente. Funciona bem melhor o meu intestino. Então eu tenho dormido fantástico com esse chá. Eu e meu esposo, nós estamos muito felizes. Inclusive nós já encomendamos o nosso segundo programa. Nós pretendemos fazer mais 28 dias. Aí depois nós vamos dar um tempo. Por que nós vamos fazer mais 28 dias? Porque nós necessitamos dormir melhor. E essa energia que a gente tem recebido de manhã, a gente quer mantê-la. Agora antes de terminar pra vocês, deixa eu contar mais uma história super interessante. Eu tenho esse cinto da Chanel aqui. Ele é um cinto de estimação que eu ganhei de uma pessoa muito especial. Em dezembro do ano passado, nem se eu fizesse um furo aqui na pontinha. E chegasse essa fivelinha aqui pra frente, eu não conseguia colocar. Olha só o tamanho da minha cintura. Enorme, né? Daí eu levei pro Brasil pra dar a minha sobrinha. Na hora que eu separei esse cinto, que eu pensei em doar. Aí eu pensei da amizade que eu tenho com essa pessoa. Do carinho que ela me deu esse cinto. Da alegria que foi em receber esse cinto da Chanel. Aí eu guardei ele comigo. Aí eu pensei melhor. Eu falei, vou guardar esse cinto como recordação dessa grande amizade. Agora deixa eu te contar o que aconteceu. E olha só, gente. Não é muito amor. Olha só, o cinto fechou direitinho. Olha, eu posso colocar no segundo furo. Só que se eu colocar no segundo furo, vai ficar um pouquinho demais encostando na minha pele. Eu não gosto. Eu prefiro um cinto um pouquinho mais larguinho. Que emoção você poder sentir isso de novo. De você poder voltar a usar uma peça que você amava tanto. E isso tá acontecendo com várias roupas minhas. Eu sei que eu ainda estou com seios meio grande demais. O quadril ainda precisa de perder. Por isso que eu quero fazer mais 28 dias de detox. Para que eu possa ter ânimo e mais energia para ir para a academia. Mas eu super recomendo esse chá. Lembrando que dúvidas deixam aqui nos comentários. E não esqueça de clicar em gostei para mim. Que isso ajuda muito o crescimento do canal. Se você que está me assistindo aí tem qualquer problema de saúde. Conversa com o seu médico. Não vai tomando coisas assim sem consultar seu médico. E como eu falei, os ingredientes que estão no chá da manhã e nos ingredientes do chá da noite. Vou deixar escrito lá no blog. Vocês vão lá, lê tudo direitinho, tiram todas as dúvidas, apresenta para o seu médico. Comigo, meu esposo funcionou muito bem. Esse é um dos segredinhos que eu perdi nesse peso. Como eu falei antes, se você quiser saber todos os outros detalhes das outras coisas que eu ando fazer. Só escreve aqui no comentário que eu vou atender o seu pedido. O meu nome é Joana Maria. Eu tenho um vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. Eu estou esperando você no próximo. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau.